Estamos iniciando mais um podcast semanal aqui no nosso canal do YouTube psicólogo Manuel Carvalho e hoje nós iremos abordar o nosso código de ética profissional, mais especificamente os cuidados que você psicóloga e psicólogo deve adotar quando realizar divulgações publicamente dos teus serviços profissionais. É muito comum que profissionais de psicologia tenham dúvidas e receio de fazer a publicidade dos seus serviços profissionais. Pensando nisso, nesse podcast nós iremos abordar os principais cuidados que você psicóloga e psicólogo deve adotar ao divulgar os seus serviços publicamente, sempre balizado no nosso código de ética profissional. Se já gostou do tema, deixa aquela tua curtida, muito bom para divulgar o nosso canal do YouTube psicólogo Manuel Carvalho, inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita e nos ajude a levar essas informações importantes para mais profissionais e para a sociedade. Sou psicólogo Manuel Carvalho, logo após a vinheta nós iremos falar no podcast de hoje sobre divulgações dos serviços psicológicos, balizados aí no nosso código de ética profissional. Muito bem, agora nós vamos para o nosso código de ética. Lembrando que o nosso código de ética do psicólogo, ele é a resolução 10 publicada em 2005 ainda em vigor e o código de ética tem vários artigos, os incisos de princípios fundamentais. Nós temos no artigo 1º os deveres fundamentais do psicólogo, da psicóloga. No artigo 2º as vedações aos profissionais de psicologia e assim por diante. Mas quando nós falamos de divulgações públicas dos serviços profissionais de psicólogos e de psicólogas, nós iremos para o artigo 20 do código de ética. Eu vou ler o artigo e nós vamos fazer alguns comentários e algumas considerações. Artigo 20 do código de ética. O psicólogo ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, incisual, informará seu nome completo, o CRP e o número de registro. Então, colega psicóloga, psicólogo, ao divulgar os seus serviços profissionais no Instagram, através de banners, panfletos, qualquer forma que você esteja divulgando, seja mídia tecnológica ou mídia impressa, você precisa colocar aquela peça da divulgação, o seu nome completo, o CRP da tua região e o teu número específico do CRP. Inclusive nas divulgações individuais, como por exemplo, aquele cartãozinho profissional que você entrega para o teu paciente e para o teu cliente, precisa ter todas essas informações. Cabe destacar ainda que na entrega dos documentos psicológicos, nós também temos princípios teclos éticos a seguir. Então, o teu laudo psicológico, o teu relatório, o teu atestado ou qualquer outra documentação que você faça e que seja oriunda do teu serviço profissional de psicólogo e de psicóloga, você também precisa colocar o teu nome completo, o CRP da tua região e o teu número de registro. Você tem como opção também colocar a tua titulação no carimbo ou nessa impressão das tuas informações. Vamos para a linha B. A psicóloga ou psicólogo fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Eu já fiz outro programa aqui falando sobre isso. Eu já fui conselheiro do CRP aqui de Alagoas por duas gestões, assumindo inclusive a presidência da comissão de ética e infelizmente a linha B é um erro ético cometido por muitos colegas que se intitulam como doutor, como doutora sem ter doutorado e colocam que tem determinadas especialidades sem ter realmente essa especialidade. Então, cuidado colega, psicóloga e psicólogo ao divulgar os teus serviços, só coloque as titulações que você reconhecidamente tem e aquelas titulações reconhecidas pela ciência da psicologia. Pode associar as práticas da psicologia, as práticas e títulos reconhecidos pela categoria. A linha C. A linha C. A psicóloga ou psicólogo divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão da psicologia. Um pouco parecido com o que acabamos de falar, só que aqui nós já estamos falando não de titulação, mas de cursos, capacitações e intervenções que você deve divulgar, devem estar relacionadas àquelas reconhecidas pela ciência da psicologia. Lembrando que nos últimos anos, dentro do sistema conselhos, houve uma grande discussão comentada inclusive por parte da categoria e também pela regulamentação do SUS, das práticas contemplativas do SUS, como por exemplo a cultura, as práticas de florais de bar, entre outros. Se você tiver dúvidas sobre aquela sua prática, sobre aquela capacitação e formação que você está pensando em fazer, é reconhecido ou reconhecida pelo Conselho de Psicologia, Minha recomendação é que você procure o CRP da tua região, converse com o pessoal da fiscalização e tire todas as suas dúvidas, para você não investir em um curso que posteriormente você não possa estar associando ao seu fazer de psicóloga e de psicóloga. A linha D, nas divulgações dos seus serviços individuais ou coletivamente, o psicólogo, a psicóloga, a linha D, não utilizará o preço do serviço como forma de propagar. Grande erro e grande engano também das psicólogas e dos psicólogos nas divulgações dos seus serviços. E nós temos uma resolução recente que saiu sobre as práticas da psicoterapia, que ela também mudou basicamente a orientação que o sistema Conselho dava antes. Então, o primeiro ponto, nós não podemos atrelar nas divulgações para a forma de atrair os nossos clientes o preço, seja de qualquer forma, dando desconto ou falando de um preço já X, a gente precisa divulgar sem atrelar o preço. O preço não pode ser chamativo como uma forma de atrair o nosso cliente, nosso paciente. A linha F, a psicóloga ou psicóloga, na divulgação dos seus serviços, de forma individual ou coletiva, não fará a previsão taxativa de resultados. Isso parece ser um absurdo estar no código de ética, porque nem era necessário ter essa informação. Mas, infelizmente, precisa ter sim, porque eu já fiscalizei, já orientamos colegas e, nas suas divulgações, colocavam que ia tratar e curar o paciente. E, em duas semanas, resolveria os problemas de depressão daquele paciente. Então, infelizmente, nós temos profissionais e profissionais dentro do ambiente da psicologia. Então, o Conselho, ele precisa realmente, através do código de ética, ser um balizador da conduta ética de psicólogas e de psicólogos. Então, nada de dizer que você garante o resultado, que em tantas sessões o paciente ficará curado, ou outro tipo de taxação de resultados, que é a ciência da psicologia, ciência complexa, ela não é uma ciência exata. Cada indivíduo com suas peculiaridades, com as suas singularidades. Então, muito cuidado. E, para você que está escutando esse programa e não é psicólogo ou psicóloga, a minha dica é, corra de profissionais que dizem que vão resolver o seu problema com tantas sessões, com tantas intervenções. Isso está gerando aí a bem charlatanismo. E você pode, inclusive, denunciar o Conselho de Psicologia. A linha F. Nas divulgações, você não deve, ser psicólogo ou psicólogo, fazer uma autopromoção em detrimento de outros profissionais, seja da psicologia ou não. Então, nada de dizer que a melhor psicoterapia é com você e não com outras pessoas, que você é o melhor profissional de saúde mental do Estado, que isso ou aquilo. Isso é uma forma de você denegrir, se autopromover através de denegrir os outros profissionais. Isso é algo bem entendido por todos como algo equivocadamente que fere princípios éticos. A linha G. Psicóloga ou psicóloga não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Aqui também é um ponto bem interessante. Então, só alguns cuidados que a gente vê na prática. Já vi colegas que fazem recomendações de medicação. Quem deve fazer recomendação de medicação são médicos e profissionais da odontologia. Outro ponto também perigoso é psicólogos e psicólogas que orientam o paciente a interromper o uso da medicação sem a comunicação e autorização e a ciência do médico. Muitas vezes a gente entende que aquela medicação não está ajudando o paciente. Qual é a recomendação nesse ponto? É você orientar o paciente, que ele procure o médico, explique a situação. E sim, se for o caso, até o psicólogo pode conversar com o profissional da medicina para discutir sobre os efeitos, as consequências daquela medicação específica. Mas a interrupção da medicação é de caráter médico. Vou dar um exemplo da medicina, que é muito comum, mas a gente pode, infelizmente, encontrar colegas fazendo uso de outras técnicas de intervenções que não cabem ao profissional da psicologia, mas a outras categorias. Por fim, a linha H, psicólogo, não fará divulgações sensacionalistas das atividades profissionais. Bem, encerramos o artigo 20, que fala das divulgações. Para finalizar, eu queria trazer algumas dicas. Nós vimos no Código de Ética que não há, em nenhum momento, a proibição de a gente fazer a publicidade dos nossos serviços. O Código de Ética chama divulgação. A divulgação e a publicidade também são formas de estratégias de marketing profissional. Então, você, psicólogo e psicólogo, pode, e eu vou além, deve fazer o marketing dos teus serviços profissionais. Isso não fere princípios éticos e também é uma forma de você divulgar a psicologia. Se você está fazendo um serviço bem feito, divulgando a psicologia você ajuda a sociedade. Agora, nas estratégias de marketing, nas divulgações, nas publicidades dos teus serviços, nós temos regras específicas que diferem de outras categorias profissionais. Por isso, sempre fique atento ao Código de Ética, mas invista sim na publicidade dos seus serviços, invista sim em estratégias de marketing. Você pode contratar profissionais da área de marketing, de mídias sociais, mas sempre utilizando com muito bom senso, com base no Código de Ética e sempre com o objetivo de trazer o bem-estar para a sociedade, para os teus clientes, levar soluções em matérias de psicologia para a sociedade de uma forma geral. Bem, este foi o nosso segundo podcast sobre a psicologia. Foco hoje no Código de Ética Profissional, mais especificamente as divulgações de serviços profissionais por psicólogas e psicólogas. Você tem sugestões de temas que a gente pode discutir aqui no nosso podcast? Deixe suas sugestões na descrição desse vídeo. Será um prazer, uma satisfação, para a gente falar de temas aí que podem ser importantes para a nossa sociedade, para o exercício da psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, até o próximo podcast. Grande abraço, tchau, tchau.